Uma emenda em nome da arte e cultura brasileira e do esporte brasileiro. Nós votamos sim à emenda. Solidariedade. Senhor presidente, o governo com essa medida quer tributar o direito à imagem. Mais um tributo, mais um peso, mais uma carga sobre mais uma atividade no nosso país. A emenda busca retirar pelo menos esse tributo do nosso ordenamento jurídico. Então nós votamos sim, senhor presidente.